Mas hoje eu não vou contar um testemunho exatamente meu. Eu estava na semana passada na casa da minha madrinha e eu entrei em contato com uma pessoa que eu trabalhei na empresa que eu saí, recente não, né? Que tem três anos que eu saí, mas eu mantive contato com essas pessoas. E aí a vaga era, entrava no currículo da minha prima. E aí eu fui e mandei, né? Falei, ó, tem uma pessoa tal aí, mandei o currículo. E vim pra casa. Isso na quinta-feira, no feriado. Aí terça-feira a gente estava conversando e ela falou assim, ó, vou fazer a entrevista. Aí eu falei, Jesus, é uma alma que eu estou tentando ganhar pra ti. E eu vou fazer um propósito de terça, que é a libertação, pra que o Senhor abra a porta pra ela. Mas eu queria que fosse diferente pra ela entender que tinha sido a mão de Deus. Porque pelo currículo dela, ela consegue empregos bons. Mas eu queria que essa ela visse que tinha sido do altar. E aí eu vim pro culto. Aí eu mandei pra ela, vou pro culto, depois a gente se fala. Beijo. E aí eu tava aqui e eu falei assim, Senhor, eu vou selar esse voto. Mas eu nem peguei o voto, né? Mas seja feita a tua vontade. Eu tava sentada onde o Senhor Antônio está. E aí ela me mandou assim, Kika, a moça falou que vai entrar em contato comigo até quinta-feira. Só que tem mais cinco pessoas pra ela entrevistar. Eu falei assim, mas eu profetizo que essa porta, esse emprego é teu. E você vai vir dar o testemunho aqui na Rio de Amor. Aí ela falou assim, amém. Aí o pastor tava louvando. Depois o pastor ainda falou, o pastor vai pedir testemunho. Só que o pastor nem pediu na terça. E aí eu falei assim, Jesus, até acabar o culto, eu quero que ela tenha a resposta que a porta é dela. Aí ela me retornou. Kika, a moça acabou de falar que eu não ia entrevistar mais ninguém. Que ela amou o meu currículo. Que ela gostou muito da entrevista. E como você tinha me indicado, ela falou assim, que vai fechar a oportunidade. Vai me dar a vaga. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo. Então, pra uma glória do Senhor, tudo que eu coloco no altar, igreja. Realmente, o pastor falar de testemunho, às vezes eu até fico ali segurando pra não dar testemunho. Porque acham assim que é muito batido, né? Sempre a Érica tá ali. Mas eu faço todos os votos. Eu pego e eu estou desempregada. E aí eu olho e Jesus manda na conta de Moisés. E aí eu olho e Jesus manda na conta de Moisés. Jesus olha. Tá bem que é você, né? Tá bem que tem, glória a Deus. Então é isso, igreja. Nós temos que entender que muitas das vezes a gente busca só por nós. Só para nós. E aí eu falei, Senhor, eu quero um testemunho agora que não seja meu. Que seja assim, pra mim, né? Do que eu faço. Porque eu faço um monte. Eu faço todos os votos. E aí, esse assim, foi muito engraçado. Porque eu falei, na quinta-feira eu tava na casa da minha madrinha. E a gente tava lá conversando. Ainda falei assim pro Diego, como eles precisam conhecer Jesus. Como eles precisam ter verdadeiramente Jesus. E olha aqui, a Marina, ela tem uma fé, assim. Mas eu queria que ela tivesse algo diferente dessa vez, pastor. E aí no culto de libertação, na terça-feira, o Senhor selou esse voto que eu fiz no altar. Pra uma glória do Senhor, ela já está contratada. Tem a data pra começar. Então, agradeço a minha oportunidade. E aí, Deus.